Foi enterrado hoje à tarde em Catanduva o corpo de um comerciante de 87 anos que foi morto ontem vítima de latrocínio. A mulher suspeita desse crime foi presa. A autora do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, é uma mulher de 35 anos de idade. Ela foi presa poucas horas depois de cometer o crime em um motel na cidade de Pindorama, próximo a Catanduva. A vítima é o comerciante Nelson Rodrigues Costa, de 87 anos. Ele foi encontrado morto aqui, no próprio estabelecimento comercial, por clientes, com uma chave de fenda cravada no pescoço. Segundo a polícia, o idoso se recusou a emprestar dinheiro para a mulher e, por isso, foi morto. Em depoimento, ela disse que era conhecida do comerciante e que era comum pedir a ele dinheiro emprestado. Após o crime, a suspeita pegou a quantia de 130 reais do bolso da vítima e fugiu. Vindo a encontrá-la com uma nota de 100, manchada de sangue, de pronto, de imediato. Ela confessou a autoria do crime. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para uma cadeia da região. Ela já tinha passagens pela polícia. Obrigada. Obrigada.